Olha só essa roupa aqui que come em mim, entendeu? Eu tô a própria Beyoncé grávida. Eu tava com 56 quilos, engordei 2 quilos, fiquei assim, detonada. Bebe esse shake aqui de batata doce com gengibre, bebe, viado. Não, não, que eu vou me peidar inteira. Ai, Virginando, você vai desmaiar. Nosso treino vai ser super pesado, bebe. Deixa eu sentir o cheiro disso aqui. Que horror! Jéssica, que horror! Gente, eu tô tendo náuseas. Eu acho que eu tô grávida mesmo, sabia? Ai, eu quero dar a luz, Jéssica, eu quero dar a luz a um... Ai, eu quero dar a luz a um poodle e a uma samambaia... Como é que é? Desculpa. Chorona. Chorona. Ai, eu acho que eu tô grávida, sabia? Eu quero dar a luz a um poodle e a uma samambaia chorona. Mas você vai dar a luz a um shih tzu, né? Ai... Ai, ô, Virginando... Temporada passada que tivemos uma grávida fake, ok? Poxa, gente! Assim eu não consigo trabalhar em paz. Tá? Eu tento dormir em casa, a Ericsson não deixa. Eu tento dormir aqui no quarto, a Jéssica não deixa. Eu tento dormir aqui na laje o quê? Vocês não deixam? Você acha que só você tem que trabalhar? Eu tenho que trabalhar também! Eu quero sair dessa lista de 13 milhões de desempregados! Que só aumenta essa merda! Ah! E você quer que eu entre pra essa lista, né, Jéssica? Dá licença, tá? Que eu vou focar aqui no meu trabalho. Bora, Virginando! Bora que vai ser embalado o nosso treino hoje! Tô empolgado, vamos! Vão! Aqui, a rocha! Ai, Jéssica! Eu tô entrevada, Jéssica! Me ajuda! Me ajuda! Salva meu bebê! Salva meu bebê! Eu só te peço isso! Ai, gente! Ai, Jéssica! Me ajuda! Gente, grávida de Taubaté! Vem cá me ajudar! Gente, eu tô partindo! Ai, saco! Eu tô partindo! Eu já tô vendo uma luz, Michael! Olha só! Eu acho que é o Michael Jackson me chamando pra Neverland! Vem! Não vai! Não vai! Vai! Eu não consigo! Sozinha! Vai! Coloca ele na cadeira! Cuidado! Gente, é muito pesada, cara! Isso! Vai! Caraca, eu não sabia que eu era tão forte! Michael, eu quero ser cremada! Eu quero passar meus últimos momentos em vida como porpurina! Me ajuda! Olha só! Eu já estive numa cremação no caju, teu corpo não entra no forninho! Vai entrar lá com certeza! Sério! Cara, eu passando numa situação dessa e você debochando da minha desgraça! Para de fazer a drama, Queen, Ferdinando! A gente sabe muito bem que você só deu um mau jeito na coluna, tá bom? Chega, fui, gente! Ih, tá indo pra onde? Pensa que vai pra onde comigo assim? Gente, eu vou baixar de novo o aplicativo, vou criar um novo perfil, tá? Porque nada pior do que ser sua personal trainer! Não, não, não! Você não vai pra lugar nenhum, amor! Você vai cuidar de mim! Eu não vou, não, garoto! Fui! Não pira! Bateu a cabeça! Não, você vai cuidar de mim, meu amor! Cadê seu diploma de Educação Física? Hã? Cadê o diploma do curso profissionalizante? Você tem alguma autorização pra passar receita de shake abortivo? Cadê? No Instagram hoje em dia ninguém tem, não precisa! Ah! E eu tenho uma coisa nata de um domínio da Educação Física, sempre tive! Eu imaginei que você fosse responder isso, mas você sabe que dá processo, né? Não! E com o processo nas costas, a gente não tira visto! Faz alguma coisa, Michael! Eu vou fazer assim, vocês estão atrapalhando o meu trabalho, tá bom? E o Ferdinand não tem razão, com certeza, fichada, eles não vão deixar você sair daqui! Agora... Agora você vai ter que me servir, vadia! Nunca! Me serve, vadia! Nunca! Nunca! Sai! Sai! Vai pegar meu café descafeinado agora! Ai, meu Deus! Gente, eu fiz a formiguinha Z de empreguete! Adorei! Ai, eu tô muito malévola, né? Te cuida, Carminha! Nina Vingativa chegou! Gente, eu tinha um beijabu! Ô, Terezinha! Dá licença, vai! Nada a ver! Esse bagulho é ideia fraca! Vai deixar esse Meyerzão aqui pra ir pra Miami! Aqueles gringos lá, nadas a ver! Ô, Miami é mó ruim! Eu gosto de conhecer lugares novos, coisas novas! Eu gosto, sabe? Mas tá ligado que lá é mais perigoso que o Rio, né? Ah, agora tu vê! Criada no Morro do Serão! Criada de comunidade! Tem medo de quê? Eu, hein? Aí, Terezinha! Eu vou te falar a verdade! Eu vou se abrir-se pra você! Se abre-se! Vou abrir meu coração! Se abre-se! A verdade, minha flor! É que eu vou sentir muita falta! Eu não tô sentindo nada ainda, não! Terezinha, para e pensa! Imagina essa pensão aqui toda vazia! Os quartos vazios! A cozinha vazia! A laje vazia! Imagina o quê que pode acontecer! Não sei, Santos! Eu sou inocente! Eu não sei! Não sei! Não sei! Você diz né que pode acontecer! Mas eu não sei ter que me activities que me assustarem! Obrigado.